Parece que eu encontrei o território dos Carnotauros, ou no caso, Piquinonemosauros, né? Não podemos confundir. Porque tem três Piquinonemos ali e eles estão atrás de um Teresinossauro filhote. Tem também os Sucumimos, que eu tô enxergando ali no meio do mato. E vamos atrás, né? Pra ver o que a gente pode fazer. De repente pegar uma carcaça ou atacá-los de maneira mais stealth, desprevenida. Vamos ver. Chegar aqui correndo, né? Toda velocidade, padrão. E ali estão eles. Ih, rapaz, eu achei que eles eram menorzinhos, na verdade. Mas pelo que eu tô vendo aqui, eles são adultos. Eu vou zoar aqueles Sucumimos, depois eu vou sair correndo. Não vou eliminar ele, nem vou tentar. É só pra brincar. Chegar correndo aqui, já tô escutando alguns grunidos aqui pro lado. Olha só ele aqui, ó. Ó, foi. Aí. Não, não consegui grudar nele. Tomei uma rabada ainda, minha nossa... Opa! E aí, Carnotauro? Dei de cara, Carnotauro fui trollar e fui trollado. Tá, não tô me seguindo aqui, ok. Vamos sentar aqui porque foi meio... Opa, o Carnotauro tá vindo. Calma aí que o carninho ali, ó. Tô vendo ele. Tá bem aqui. Será que tão me cercando? Vou dar uma mordida. Não, não vou não. Não vou não, calma. Calma que a gente não tá no melhor momento. Ih, rapaz. E aí, tudo bem, galera? Tão me cercando aqui? Vou dar amizade. Aí, ó. Ih, rapaz. Parece que... Parece que tão me cercando aqui. Nem vem. Vocês já têm ali uma comida. Tá, acho que não tô dando bola. Beleza. Ou fingindo que não tô dando bola pra mim. Aí eu me viro e eles me atacam. Tá, vamos correr. Foram pra lá agora. É, eu poderia fugir facilmente. Só tava fazendo um drama. Ó aqui, ó. Ó o Quentro. E aí, Quentro? Aí foi. Ai. Nossa, ele quase me acertou. Ele ficou brabo, velho. Calma. Aí, ó. Epa. Epa. Não, não, não. Calma, 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 calma. Uh. Tá ali agora. Calma aí, Quentro. A gente tá muito zoeira, né? A gente tá muito zoeira. Ih, o que é isso? Ô, louco. Olha só aqui. Caraca. Tem... Tem um vulcão entrando em erupção aqui, velho. Ô, isso aqui é novo pra mim, hein? Olha. Não dá pra chegar muito perto. Vai saber. Maluco. Tá sinistro aqui a coisa. De repente, a gente joga algum bichinho aí dentro pra fazer um cozido. Tá, eu já tô zoando demais, né? É entretenimento. Fiquem tranquilos. E olha só quem é que tá aqui. É aquele Quentro. Tá ali se alimentando. Eu cheguei aqui mais perto pra dar uma olhada. Nossa, olha isso. Eu tenho que cuidar pra não chegar ninguém por trás e me empurrar, né? Olha só. Que vontade eu tenho de pular. Eu sei que alguns de vocês devem estar falando pra eu pular. Não vou pular. Eu não quero. Voltamos aqui ativo agora. Tô pensando em voltar pra lá porque é lá que tem alguns dinossauros que a gente pode, de repente, tentar capturar. E eu tô vendo aqui um Eutriceratops e eu acho que ele tava machucado. Eu vi um vermelhinho ali no pescoço. Vamos voltar. Vamos ver o que tá rolando. Vamos lá, então. Uou! Peraí que eu dei de cara agora com um sarco. E ele acabou de pegar outro sarco? Vou tentar dar uma mordida aqui. Vamos ver. Ele tá paradão aqui, ó. Eita. E aí, tudo bem? Vou pegar um pedaço aqui. E sair correndo. É nóis. Vamos saltar aqui, ó. Pronto. Ui! 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 Não! Não tem ninguém. Ah, mas vai saber, né? Pronto. Devorei. Tudo certo. Tranquilidade. E eu tinha visto o Eutriceratops aqui, só que, pelo que parece, foi embora. Ele tava bem aqui, ó. Ele tava bem ferido. E tá chegando aqui no sarco. Sarco, você virou. Ó, tá mandando ali umas mordidas, uns grunidas. Sarco não tá gostando nada. Só chegou aqui, ó. E dou uma resinha. Ó. Comi. Opa, opa. É, o sarco não tá gostando da nossa presença. Vou dar uma mordida aqui nesse... Ui! Tô ouvindo barulho. Ui! Ai, ai, ai! Eu vi e tentaram me atacar aqui, ó. Eu fiquei esperto. Eu vi, escutei a corridinha. Tá, eu vou pegar mais uma carcaça aqui do sarco. Vamos lá. Chegando aqui, ó. Ó, 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 ó. Ui! Peguei. Bora, 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 bora. Sarco até se virou ali, ó. É, mas agora eu não preciso, eu acho. É. Bah, nem precisava. Ah, agora eu peguei, né? Só pra sacanear. Ó a batalha que tá rolando aqui na frente. Eita, nossa. Tere dinossauro versus tiranossauro rex. Opa, vai sobrar pra mim. Calma. Tem um giga aqui atrás. Tão mordendo ali. Os terezinossauros já estão tentando pegar na retaguarda do tiranossauro rex. Ó o pisão. Nossa, deitou aqui, ó. Deitou. Eliminou os dois. Agora ameaça o rex. Aí, ó. Pronto. Sai pra lá. Vamos ver. Eita, ó o giga. Calma. Sai, giga. Eita, passou um voador a mil por hora aqui, ó. Aí, deu uma mordida. Vamos ver se ele vai sair. Me ignoraram completamente. Fui ignorado completamente. É, vamos deixar. Não preciso comer também. Ah, pode ficar aí, ó. Vamos ver se eu salto aqui. Pera aí. Aí, ó. E aí, beleza? Relaxa, relaxa. É brincadeira. Tô zoando demais, né? Ó os carnotauros aqui. Aí, quase. Brinks, brinks. Vambora. Tá, agora sim. Eu acho que eu passei do limite, né? Vamos se acalmar um pouco. Olha o que apareceu aqui, ó. Do nada, veio um pack correndo. Eu achei até que ele ia me acertar uma cabeçada. E aí, pack? Quer lutar comigo? É isso? Ah, ele veio correndo. Eu me virei. E ele olhou... Tipo, saiu andando. Como quem não quer nada. Vou caçar ele. Ah, não. Vem aqui, então. Mordi. Aí, mordi de novo. Vou fazer ele correr. Só quero que ele corra. Aí, acertei. Olha. Vai pra lá. Ah. Eu tô... Eu acho que eu vou eliminar ele. Eu não quero eliminar ele. Vamos sair daqui. Pronto. Aí. Mandar amizade. Aí, ó. Pronto. Foi pra lá agora. Só tava brincando. É só pra tu ficar esperto. Oh. Tá vindo aqui. Sua, mano. Ô, qual é, cara? Eu não quero até caçar. Era brincadeira. Era meme. Não, não, não. Aí. Nossa. Como é que eu quebrei aqui agora. Tá. O bom é que aqueles Carnotauros... Tá. Eu sei que eu tô falando Carnotauro, mas eu vou chamar eles assim. Lide com isso. Eu sei que são Piquinonemos. Receba. Mas, enfim. Eu achei que aqueles Carnotauros Piquinonemos estavam atrás de nós, mas não. Eu até tinha visto eles aqui correndo quando eu tava passando. Antes de ver aquele Paki ali. Mas agora eles voltaram pra lá. De repente estão atrás da carcaça, né? Dos Tiranossauro Rex. Aquelas carcaças de Teresinosauro, né? Do Tiranossauro e do Giganotossauro. Eu acho até que voltaram pra lá. Mas, enfim. Vambora. Vamos sair. Já lutamos aqui com um Paki frenético. Paki queria nossa carcaça, eu acho. Viu que ele queria continuar lutando, né? Mesmo ferido. Eu tô escutando alguém grunindo aqui do lado. Mas eu não tô achando. Sério, foi bem pra cá. Eu acho que era um carnívoro. Sei lá. Parecia ser de carnívoro. Ó, tem alguns sons de pegada aqui atrás. Tô escutando muita coisa. Eu acho que eu tô ficando louco. Tá, vamos indo aqui, ó. É, foi por aqui. Será que tá escondido aqui no meio do mato e eu não tô vendo? É bem provável. Posso tomar um ataque de oportunidade. Mas eu acho que não. Ih, rapaz. A gente tem que coletar algumas coisas ali, ó. Já tão mandando a gente fazer algo. Caraca. Até na Era Jurássica a gente tem que trabalhar. Vocês viram? O quê? O que que eu tô falando, velho? Eu tô procurando aqui um som de dinossauro misterioso. E me deparo agora em ter que trabalhar, né? Mas tudo bem. Ué, cadê o bicho falando nisso? Sumiu. Ou eu tava escutando coisas, sei lá. Mas parecia mesmo. Vou encontrar um lugarzinho aqui pra mim. E vou descansar porque o homem merece. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi um episódio curtinho, mas mais pra se divertir mesmo. E espero que tenham gostado e dado alguma risada. Valeu a todos. Muito obrigado. Lembrando que caso queira ser membro do canal, tá aí na descrição ou no tópico fixo. E também, caso gostar aqui do vídeo, né, claro, dê o seu like e se inscreva. Valeu e tchau. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí